Mas vai lá, agora segura, vai lá. A gente vê que o senhor tem essa convicção hoje, mas sempre foi assim? Ou desde cedo você já sabia que não pode ligar pra crítica? Como que foi essa construção? Eu vou te responder. Quando Deus quis usar sanção, a Bíblia diz assim primeiro. E de quando em quando o Espírito do Senhor o impelia. De quando em quando. Depois mais tarde é assim, o Espírito do Senhor se apossou possantemente dele. Então isso é uma escola de treinamento. Então a coisa não aconteceu da noite pro dia. Aos 23 anos, novinho como pastor, eu inaugurei debate na rádio. Rádio Boas Novas do Rio de Janeiro. Lembro. Então eu inaugurei. É verendo, é isso aí, sou da você. Eu inaugurei debate. Falei pra o João, esqueci o outro nome que era um louco, tô com a voz, até faleceu. O segundo nome me deu um branco aqui, tô vendo ele que era o locutor principal da rádio e que comandava a rádio. Falei, cara, deixa eu fazer um programa de debate, uma malafaia de debate. É, eu vou trazer uns dois amigos aqui. Isael Teixeira, que já dorme no Senhor, irmão do apóstolo Ezequiel. E outro pastor que dorme no Senhor é o Jonas Rideric, previteriano, que foi assassinado numa blitz de bandido. Então nós três começamos. Então, eu não cheguei agora. Isso é uma escola de treinamento e que o Espírito Santo vai te impulsionando. Olha só que coisa interessante. Quando eu tinha 19 anos, antes de ser pastor, eu verificava que os pastores não tinham resposta fora da Bíblia para prática homossexual, disco voadores, aborto. Como é que a gente vai discutir isso com pessoas que não creem na Bíblia? Se eu abrir a Bíblia, eu não creio nisso. Então, o que Deus botou na minha mente? Se a Bíblia é a verdade, eu vou encontrar na ciência, na sociologia, na história, a verdade. Você também acredita sim. Aí, o que aconteceu? Eu fui buscar conhecimento. Eu tinha 19 anos. O Espírito Santo me impelindo. Eu fui buscar. Onde é que eu posso defender minha fé sem abrir a Bíblia? Onde é que eu posso mostrar que o aborto é algo terrível sem abrir a Bíblia? Onde é que eu posso mostrar que a prática homossexual, que cada um tem o direito de ser o que quer e de praticar o que quer, mas não apenas a condenada na Bíblia, o que é essa prática? A pessoa nasce assim? Onde é que eu tenho resposta? Vem cá, existe disco voador? Existe ser em outro planeta? O Wesley acredita em disco voador. Temos um aqui. Temos um aqui. Nós temos um que veio no disco voador. Se eu olhar bem para ele ali, olha. Você vai ver que pela aparência, ele tem uma pegada. Ele tem uma pegada. Tem cheirinho. Ele tem uma pegadinha. Então, isso é um processo. Não é uma coisa imediata. Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo. Ele é o criador do tempo. Quem precisa do tempo é só você. Então, Deus vai te dimensionando para aquele propósito. Depois de um tempo, você começa a entender o que Deus está te levando. Foi o que aconteceu comigo.